São Água Boa, Mato Grosso, eu sou a Bispa Virgínia Arruda da Palavra do Dia e eu quero convidar você para estar aí comigo nos dias 12 e 13 de julho em um seminário com o Espírito Santo, Dias Maravilhosos, onde Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida na Igreja Nacional, Igreja Batista Nacional, 19h, prefixo 66, telefone para a informação 996645294, Água Boa, Mato Grosso, eu vejo você lá com ato profético e oração em todas as áreas da sua vida. Mato Grosso, Palavra do Dia, Deus e você, juntinhos em um só pensamento, recebendo o seu milagre. Mato Grosso, Palavra do Dia, Deus e você, juntinhos em um só pensamento, Tchau.